Bom, agora vamos ao vivo, direto para as ruas de Três Lagos. Hoje, quem participa aqui comigo é a repórter Kelly Martins, que traz aí o balanço do final de semana, os números da Covid e também bastante fiscalização. É isso mesmo, Kelly. Bom dia. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando o TVC agora de hoje. Israel, segunda-feira, a semana só está começando. Eu gostaria muito de vir aqui trazer uma boa notícia, trazer a informação de que a população está cumprindo com todas as medidas de biossegurança, está mantendo o distanciamento social. Só que, infelizmente, essa não é a realidade aqui em Três Lagos. Enquanto muita gente está cumprindo este protocolo contra todos os riscos da Covid-19, outras pessoas insistem em viver como se a pandemia não estivesse ainda no nosso país, na nossa cidade. Isso, pelo menos, foi o retrato deste final de semana, durante a fiscalização da equipe de olho no coronavírus. Que é aquela equipe formada por policiais militares, pela vigilância sanitária, por servidores da prefeitura, pela polícia civil, aí um aparato montado justamente para poder monitorar a cidade contra essa situação. E neste monitoramento, entre sexta, sábado e domingo, quase 100 pessoas foram abordadas aqui em Três Lagoas, descumprindo os protocolos de biossegurança contra a Covid-19. Essas ocorrências foram registradas, então, por essas equipes. E, além dessas abordagens, algumas pessoas foram simplesmente abordadas e determinadas elas que fossem para casa, porque estavam descumprindo, por exemplo, o horário do toque de recolher, que é a partir das oito horas da noite. Outras já foram prestar esclarecimentos na delegacia. E, além disso, 15 estabelecimentos comerciais foram notificados. São estabelecimentos que não estavam cumprindo as medidas de biossegurança, como o distanciamento entre mesas, cadeiras. Estabelecimentos que registraram, aí, segundo esta equipe, aglomeração, porque nós sabemos que são, no máximo, seis pessoas, de repente, em uma mesa, até quatro pessoas. E em alguns bares, restaurantes, houve o registro aí de mais, um número acima disso aí nos bares. Então, o comitê, a fiscalização, fez esta ocorrência. Então, 15 estabelecimentos aqui, em Três Lagoas, infelizmente, um ano depois, ainda não estavam cumprindo as medidas de biossegurança. Estou aqui com a minha colinha dessas ocorrências, porque, além disso, Israel, o campo de futebol foi totalmente lacrado, porque houve ali uma aglomeração de pessoas. Nós sabemos que tem um decreto municipal que estabelece jogos de futebol, desculpa, temos um decreto municipal que estabelece apenas jogos de futebol, que são determinados pela federação esportiva. Então, esses outros jogos de esportes, esses futebol aí que acontecem nos bairros, eles não podem ser realizados. E também não pode haver nenhum tipo de aglomeração. Um caso foi registrado neste final de semana. Além disso, abordagens na Lagoa Maior e também na Cascaleira, porque são pontos turísticos aqui de Três Lagoas. E também, conforme o decreto municipal, estes pontos não podem registrar nenhum tipo de aglomeração. As pessoas não podem ficar circulando nesses pontos no final de semana e nem em dia nenhum. Isso é conforme o decreto municipal, que vigora até o dia 18 de abril. Israel, então é uma situação problemática, uma situação em que as pessoas devem se atentar com as medidas, com as determinações vigentes em decreto, e que, infelizmente, isso não está acontecendo. Uma última informação, justamente para pontuar esta situação aqui em nossa cidade, são os registros do final de semana em relação ao número de mortes e também de novos casos de Covid-19. Para você ter uma ideia, 17 pessoas morreram vítimas da doença aqui em Três Lagoas. Só no domingo foram quatro pessoas. E um número ainda maior, Israel. Olha só, entre sexta, sábado e domingo, 479 moradores foram diagnosticados com Covid-19. E esses são novos casos registrados pelo setor da saúde, porque no total, desde o início da pandemia, nós já superamos a marca de 11 mil casos. Então, está aí. O reflexo não mente todos os finais de semana. Nós temos um alto número de mortes, novos casos sendo registrados. Então, se a população não tomar uma conscientização de que a pandemia não acabou, de que todo o cuidado ainda é pouco, a nossa cidade não vai sair da bandeira vermelha, do alto risco, do alto grau de índice de Covid-19. Eu volto com você aos estúdios. Obrigado, Kery Martins, pela sua participação, trazendo os números alarmantes e trágicos, né? Mais de 400 casos na sexta, sábado e domingo. É o aglomerado desses três dias. Realmente, sem falar no número de óbitos, esse, infelizmente, também vem crescendo aqui em Três Lagoas. Não diminui desde o mês de março. A gente não consegue controlar aí essa pandemia. Tchau, Tchau.